Deus em sua infinita sabedoria os criou, os capacitou e nos presenteou, colocou em nossas vidas esse casal abençoado. Falamos do nosso pastor Ignaldo Andrade e de sua esposa, a irmã Lúcia Andrade. Preparados e guiados por Deus, foram entregues a esse ministério para fazer não as vossas vontades, mas a vontade do Pai. Eles completam mais um ano de vida. Por certo, que já tenham agradecido pelo presente divino. Mas e nós, a igreja, será que já agradecemos a Deus por esse lindo presente em nossas vidas? Bom, esse é o momento. Momento de agradecer a Deus e a eles. A Deus por tê-los colocado em nossos caminhos e a eles por dedicarem 100% de suas vidas a nós, ao povo de Deus, ao seu rebanho. Somos gratos pelas suas palavras, pastor Ignaldo Andrade, por mais que tenham sido duras, mas foram elas que nos ensinaram o caminho a seguir. Obrigado, irmã Lúcia Andrade, pelas vezes em que nos fez enxergar a verdade, por ter nos ensinado de que maneira devíamos agir, por ter nos consolado quando precisamos e por estar aqui. Aqui na terra, são vocês, a base da igreja, e nós sabemos disso. E hoje, viemos parabenizá-los, homenageá-los, abraçá-los e dizê-los o quanto os amamos. Vocês não têm a real dimensão do quanto são importantes em nossas vidas. É muito maior do que vocês imaginam. Hoje, a comemoração é dupla, e por isso, a festa deve ser maior ainda. Mesmo porque se trata de um casal especial, pastor Ignaldo Andrade e irmã Lúcia Andrade. É a vocês que dedicamos essa homenagem. Não só por mais um ano de vida, mas por um ano de luta a favor do índice de Jesus e a desfavor do maligno que jamais prevaleceu ou prevalecerá em suas vidas. Gostaríamos de desejar nesta data especial tantas coisas boas, mas faltam palavras diante da importância que vocês representam para todos nós, ovelhas dessa igreja. A primeira coisa que temos vontade de desejar-lhes é que o Senhor Jesus Cristo lhes encham com a presença do Espírito Santo de Deus. Com essa força, será possível seguir a obra diante de todos nós, sempre com muita dedicação e amor. Um grande abraço e muitas felicidades. Uma homenagem dos filhos do casal, o jovem Adriel e a senhorita Kessely. E é claro, de todo o corpo eclesiástico, membros e admiradores da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus de Carira, aos anjos da Igreja, Pastor Eguinaldo Andrade e Lúcia Andrade. Feliz aniversário! Pastor, você é o profeta da nossa geração. Pastor, você é o profeta da nossa geração. Pastor, você é o profeta da nossa geração. Pastor, o Senhor é o profeta da nossa geração. Nós te amamos. Parabéns de coração. Beijo. Tchau. Você é o profeta da minha geração.